Música Companheiras e companheiros, eu quero ser muito breve nesse honroso dever de substituir o presidente das suas faltas de impedimentos para dizer, como o Marcelo já saudou a todas e a todos, eu quero agradecer a Fundação T.C. Abramo aqui a nossa sempre senadora Fátima Cleide, que desenvolveu um relevante mandato no Senado da República a favor do PT, pelo Estado de Rondônia e desde lá já havia antes e continua exercendo com muita fidelidade a sua militância no Partido dos Trabalhadores e em seu nome eu saúdo a Fundação T.C. Abramo era na qualidade de direcionador da Fundação Abramo a nossa querida Maria Alice, que todo dia nós lemos as suas notas na internet ela não está nem ouvindo, mas faz de conta que daqui a pouco ela ouve então, acho que nós temos o dever de reconhecer, companheiros e companheiros que a Fundação T.C. Abramo, que sempre foi uma entidade do mais alto respeito não só para o PT, mas para o Brasil inteiro, mas especialmente nessa gestão a Fundação T.C. Abramo tem tido uma otimização evidente, clara e incontestável da sua atuação quer seja no processo de formação política de militante, de filiados, parlamentares, executivos, etc. tanto de modo presencial como de modo à distância tornando-se agora quase que uma universidade oferecendo vários cursos de mestrado, de pós-graduação, especialização em sessão, etc. Então a Fundação T.C. Abramo é digna de todo o nosso reconhecimento e estando hoje aqui em Maceió para apresentar a parte referente à Lagoas, da Oficina Nacional que foi feita para diagnosticar o Brasil e isso é um subsídio muito grande para o partido especialmente para as candidatas e candidatos mas não só para estes e extras para todo partido que vai ter a partir da visão de técnicos locais, de técnicos nacionais com a qualidade política muito grande com a afinidade política muito grande nos permitir entrar numa campanha pronto para o debate pronto de forma intelectual pronto de forma da competição enfim, fazer uma campanha onde a gente tenha a ferramenta necessária para o debate além da nossa mais ampla mobilização que sem dúvida será feita portanto eu quero aqui encerrar as demais intervenções serão comandadas pela Fátima eu vou coordenar e desejar a todos um excelente evento e evidentemente pedir permissão aos parlamentares aqui presentes estou vendo o ilustre vereador Carlos aqui presente de Itacoarana Itacoarana às vezes eu esqueço para que os parlamentares estejam saudados através do nosso líder e todo o público através do nosso líder na Assembleia Legislativa deputado Ronaldo Medeiros que está esperando que a Assembleia antes do recerto indico o nome para ser pelos presídios mas acho que isso para a gente o bom se acabar e a Assembleia não indica o bom pode ver quem sabe isso é bem rápido eu queria até que o Joaquim tivesse me representado boa tarde a todos e a todas é muito bom ter esses fóruns aqui esses fóruns que vem esclarecer mais mostrar dar uma lua a gente que está aqui vivendo aqui em Alagoas às vezes a gente termina devido a proximidade não enxergando as coisas que nós deveríamos enxergar muito bom a Fundação Pécio Abramo eu falava aqui para a nossa senadora aqui que eu vou me inscrever vou entrar na seleção do mestrado eu sou professor já tenho alguns cursos agora vou voltar independentemente do resultado das eleições próximas eu quero voltar de novo a estudar eu me afastei muito da vida acadêmica depois que eu entrei na vida política parabenizar a todos aqui aqui eu não posso pedir voto porque quase todo mundo aqui é candidato então fica danado então muito obrigado essa questão da CPI desprezível na Assembleia já participei nesses três anos de três CPIs três então e três CPIs que deram assim um resultado muito interessante a Tim ficou sem vender produtos aqui seis meses devido a atuação de uma CPI que eu fiz parte na Assembleia tivemos a CPI da 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 Eletrobras também muito boa a gente fez um trabalho muito bom trabalho técnico decente entregamos fizemos agora parte da comissão do Brasil mais seguro aqui em Alagoas e tem essa CPI do presídio que é a CPI simples fácil de concluir porque eu já tenho inclusive os documentos necessários que mostram os desvios as irregularidades nós já temos na Assembleia os documentos todos é só a CPI mas para formalizar Os partidos não indicando os nomes para a CPI, nós entregaremos todos esses documentos ao Ministério Público, às entidades, aos órgãos responsáveis para que apurem esses desvios que são alarmantes aqui em Alagoas, um Estado pobre, um Estado que tem uma economia e um povo muito pobre, não pode se dar o luxo de estar aí desviando dinheiro, dinheiro público justamente para uma empresa privada que hoje gerencia aqui em Alagoas um presídio, um presídio que ele é, foi construído com recursos públicos, inclusive recursos federais, esse presídio foi construído com recursos federais. Para dar um exemplo assim do, senadora, do problema aqui em Alagoas, o Estado de Minas Gerais, ele terceirizou os presídios, uma parte do presídio, só que lá em Minas Gerais, que é o governo do plano também, eles, a empresa privada contratou, construiu o presídio, construiu o presídio e um preso lá custa 2.500 reais, preso, um presídio construído pela iniciativa privada. Aqui em Alagoas, quem construiu foi o Estado e o Estado está pagando 3.500 a uma empresa, quer dizer, o custo deveria ser em tese menor do que lá, porque aqui foi o Estado que construiu, entregou a estrutura pronta, aqui é quase 40% maior o valor e foi feito sem licitação. Estamos há um ano quase desse contrato de licitação e agora o Estado não passou o prazo da contratação temporária e vai contratar de novo sem licitação. Então, é um desvio de dinheiro aí, todo mês imenso. Um abraço a todos e a todas e sucesso aqui no evento. Boa tarde a todos e a todas, companheiras e companheiras do PT do Estado de Alagoas. Eu quero cumprimentar a todos os parlamentares aqui presentes, vereadores, deputados, tem três deputados aqui no Alagoas, em nome do Ronaldo. Dizer que é muito gratificante ter sua presença aqui com a gente. Agradecer a todos os dirigentes do PT de Alagoas, em nome do meu companheiro Joaquim Brito e fazer um agradecimento especial ao secretário de formação, o companheiro Marcelo Nascimento, que nos ajudou para que a gente pudesse estar aqui hoje fazendo essa oficina em nome da Fundação PCU Abramo. Em nome da Fundação PCU Abramo, eu trago também um abraço do nosso presidente, companheiro, professor doutor Márcio Pockmann. E queria dizer para vocês que para a gente é uma alegria muito grande mesmo poder estar no Estado de Alagoas, na cidade de Maceió, para devolver para o Estado aquilo que foi o nosso compromisso, compromisso de fazer um estudo para levantar a realidade do Estado e nós, para fazermos o estudo, a gente não contratou alguém lá de Campinas, da Universidade de Campinas ou da Universidade de São Paulo, em função da sede da Fundação Ser Lá. Nós buscamos alguém do Estado para poder, junto com outros companheiros, estudar essa realidade e que ela sirva agora, não apenas de uma série de dados e levantamentos, mas sirva como dados vivos para que a gente possa tomar decisões políticas. E nós fizemos questão de vir essa semana, não apenas porque eu estou me despedindo da Fundação temporariamente, estou me licenciando, já que já falou aqui, serei candidata a deputada federal nessa eleição de 2014, a forma como a gente vai buscar ajudar esse nosso projeto que está transformando o Brasil, Brasil, mas também porque é um momento muito importante. Nós estamos na fase de pós-convenções e no momento de definição do programa de governo. Então, o estudo que foi feito pela Fundação TSEU Abramo, para os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, nessa hora ele é fundamental. Eu já fui candidata a governadora no meu Estado em 2006. E naquele momento a gente se ressentiu muito de não ter o estudo apurado dessa forma, que nos auxiliasse, que fosse um suporte para que a gente pudesse tomar as decisões com relação ao programa de governo. Aí algumas pessoas falam, ah, mas em Alagoas, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, nós não teremos candidatura própria. Mas o PT, por ser um partido vivo, um partido que a gente costuma dizer, de 365 dias por ano, ele não pode se ausentar de, por não ter uma candidatura própria para indicar para a sociedade, não influenciar no programa de governo com o qual nós vamos apresentar um candidato à sociedade, e que esse candidato represente aquilo que a gente defende como política pública para transformar a sociedade. A gente não pode esquecer que o objetivo primeiro, o fundamento primeiro do Partido dos Trabalhadores é a transformação da sociedade. Foi pensando nisso que a Fundação TSEU Abramo decidiu, que a sua direção decidiu, decidiu no planejamento estratégico elaborado para o nosso trabalho nos anos de 2013 e 2014, implementar estudos sobre a realidade brasileira. E hoje nós temos, nós fizemos 22 estudos sobre os problemas brasileiros, aqui eu estou mostrando para vocês o livro sobre política educacional, sobre temas da realidade brasileira. Nós, após a elaboração desses estudos, devolvemos para o partido em forma de oito fóruns regionais, fizemos três aqui no Nordeste, um deles vocês participaram ali em Recife, fizemos oito fóruns regionais, trazendo os especialistas que discutiram e escreveram esses livros para discutir com a militância do PT. E agora nós estamos na fase de devolução dos estudos sobre os Estados. Eu trago aqui o livro do Estado do Rio Grande do Sul, porque é o que a gente primeiro imprimiu. O de Alagoas já está na gráfica para imprimir, certo? E a gente pretende também colocar no portal da Fundação PCU Abramo para que seja bem divulgado, para que seja popularizado, para que todos tenham acesso a essas informações que são fruto da discussão sobre a realidade brasileira e sobre os Estados da Federação. Nós pensamos nesse projeto, estudo sobre os Estados brasileiros, porque entendemos que como consequência das políticas neoliberais implementadas nos anos 90, nós tivemos uma centralização do Estado brasileiro, das decisões políticas em Brasília e também centralização de recursos. Os Estados passaram praticamente a sobreviver com recursos da União. O nosso governo, na última década, transformou essa situação, mas os Estados ainda estão um tanto quanto asfixiados. E isso vai na contramão daquilo que determina a Constituição Federal no que diz respeito ao federalismo. O segundo passo desse estudo sobre os Estados brasileiros é nos aprofundarmos no conhecimento dessa realidade do federalismo no Brasil. Mas, por enquanto, a gente fica feliz da vida de poder vir aqui com vocês e demonstrar o estudo que foi feito. E a gente quer agradecer muito, muito, muito carinhosamente a professora Sandra Lira, que colaborou conosco, junto com o coletivo de outros 26 companheiros e companheiras, neste estudo, de forma militante. Então, eu vou ficar por aqui agradecendo a vocês a disposição de discutir. Claro que esse estudo não esgota, não esgota todo o levantamento da realidade do Estado, mas ele é um bom começo. A partir de 15 temas que dizem que vão da questão da demografia, passa pela questão econômica, pela questão fiscal do Estado, pela questão social, tentando levantar dados, inclusive, sobre populações de rua, sobre populações vulneráveis, como moradores de rua, a população LGBT, e a gente teve muita dificuldade para levantar dados sobre essas questões, porque, infelizmente, isso ainda não é preocupação das políticas públicas nos Estados, embora já o seja da política pública exercita pelo governo federal. Portanto, a participação de vocês aqui vai, com certeza, enriquecer muito o estudo que a professora Sandra fez, que a professora Sandra elaborou, e eu tenho muita esperança, nós da Fundação PCU Abramo, temos muita esperança de que esse estudo possa contribuir para que a militância do Partido dos Trabalhadores possa apresentar, neste momento, à sociedade alagoana, não apenas um candidato, mas um candidato que leve junto as nossas propostas e a defesa que a gente sempre fez da transformação da sociedade. Então, muito obrigada, e eu vou deixar aqui com o Joaquim a condução da mesa e a apresentação da professora Sandra. Obrigada a vocês. Obrigada, Joaquim. Nós te agradecemos, então, vamos de imediato passar para a companheira Sandra Lira, e vamos, então, desvaziar a mesa e assistir a apresentação. Obrigado. Boa apresentação, Sandra. Boa tarde, companheiras e companheiros. A gente agradece muito a presença de todos que estão aqui presentes, a gente sabe que é um período, assim, meio complicado para a gente estar reunindo, a militância tem esses feriados, dia de chuva, enfim, férias, né, então, eleição, copa, tudo misturado. Então, fica até meio difícil a gente mobilizar, mas é importante que nós tenhamos aqui parte do diretório estadual, da executiva, dos diretórios do interior do estado, quer dizer, prefeituras, né, vereadores, companheiros que estão na gestão pública, federal, municipal. Então, eu creio que é importante esse início, né, de um tipo específico de reflexão. Não é a primeira vez que a gente debate a Lagoza, obviamente, mas o objetivo desse trabalho é a gente fazer isso de uma maneira mais sistematizada com o conjunto de dados. Queria fazer aqui uma referência, um agradecimento ao companheiro professor Cicero Péricos, que não pode ainda estar presente, porque ainda está na fase de recuperação da saúde dele, mas que nos ajudou, de certa forma, nessa reflexão, apesar das dificuldades, ele passou esse período cuidando da saúde, mas, mesmo assim, ainda nos deu alguns toques, ajudou no debate. Então, eu queria agradecer muito, gostaria muito de que ele estivesse aqui hoje, mas ele ainda não está liberado para participação, assim, externa, mas a gente fica aí na torcida que ele se recupere bem e que possa continuar contribuindo com o partido sempre nas reflexões. Bom, então, o projeto, ele procurou traçar um roteiro que desse conta de um conjunto de dados que seriam relevantes para fazer um diagnóstico e, a partir do diagnóstico, subsidiar os debates sobre os planos de governo. Então, esse é o objetivo do estudo. Ele vai aparecer, mais ou menos, com esta estrutura. E a nossa opção foi iniciar com uma abordagem histórica, porque a gente entende que não dá para a gente fazer uma fotografia atual de Alagoas sem olhar um pouco para trás e compreender como é que nós chegamos aqui e como é que, de vez em quando, a gente se acha assim, né? Parece que a gente caiu do mapa. Porque tem um processo nacional em andamento e, muitas vezes, nós, em Alagoas, nos sentimos um pouco deslocados desse processo nacional que é conduzido pelo Partido dos Trabalhadores, mas não só. Nós sabemos muito bem que estamos aplicando parte do programa do partido. A parte que nós ainda não temos a correlação de forças necessárias para a aplicação do conjunto do programa do nosso partido, mas nós estamos avançando e enfrentando, né? Todo esse debate e essas eleições, elas têm essa característica, né? Nós vamos enfrentar mais um momento de embate para ver se a gente melhora a nossa correlação de forças no plano nacional e no plano estadual com o objetivo de aplicar um programa, né? E, de certa maneira, alguns aliados históricos terminaram se afastando achando que estava demorando demais e que tinha que ter um atalho, né? Que ia ter o caminho mais rápido, né? Mas, infelizmente, a gente ainda não encontrou esse caminho mais rápido, então nós estamos no caminho possível acumulando forças. Então, a gente inicia com essa abordagem histórica e aí um dos títulos, subtítulos que a gente colocou foi exatamente essa caracterização de Alagoas historicamente a partir da produção do açúcar que formatou a nossa sociedade que ainda tem uma repercussão extremamente forte na nossa realidade. Depois, a gente trabalhou com alguns indicadores gerais, né? Uma pequena análise e a gente separou porque, na verdade, hoje, felizmente, há uma profusão de dados até muito boa, mas a gente termina se perdendo também porque tem tanto dado, qual é o dado que é mais relevante, o que é que a gente separa, o que é mais significativo, o que é mais expressivo, né? Como tem muito dado, também ocorre esse dado. Essa questão. Então, a gente tentou separar algumas categorias de análise aí e a principal categoria de análise que a gente trouxe foi o tema da desigualdade, porque Alagoas se caracteriza essencialmente pela desigualdade. Desigualdade social, desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade interregional, porque é deste tamaninho Alagoas, deste tamaninho, mas tem desigualdade interna dentro dos seus territórios. Então, a gente procurou pegar esse viés da desigualdade para levantar alguns dados que nós achamos relevantes. E, em seguida, nós trabalhamos um pouco com o debate da economia, uma análise crítica dos problemas, enfim, da realidade, e apontando alguma coisa que seria uma perspectiva para o desenvolvimento local. E dando um destaque para o aspecto rural que a gente vai depois tentar defender essa tese de por que a gente está tratando disso. Então, a gente jogou essa primeira imagem aqui, esse é um mapa extremamente antigo, sobre a capitania de Pernambuco, porque é aqui que a nossa história começa, nas capitanias hereditárias. Ela começa e ainda não terminou. Nós ainda temos em Alagoas, dentro do nosso território, uma divisão não formal, mas extremamente presente, extremamente forte do nosso território, ainda baseado nas antigas seis marias construídas nas capitanias hereditárias. Algumas famílias que dominam o estado de Alagoas vieram na caravela do Duarte Coelho. Aqui se instalaram e continuam com o mesmo poder. Então, a gente tem que entender a força que isso tem para poder nos organizarmos melhor nesse enfrentamento. Esse é um quadro de Ekaute, que é um holandês, veio na época da ocupação holandesa, e era um pouco o que os europeus viam dos trópicos. Essa profusão de cores, de farturas. Então, os trópicos estavam no imaginário europeu com essa abundância de alimentos, que a gente hoje está falando de abundância de alimentos, mas que a Europa nunca passou muito pelo contrário. Passou bastante fome. E, na realidade, só resolveu o problema da fome quando levou os produtos das Américas. foi a batata dos antes que acabou com a fome na Europa. Quando vários produtos que vinham das Américas, vinham das colônias, começaram a chegar, é que a questão da alimentação da população local começou a se resolver. Então, naquele momento, para o europeu, era essa visão do continente, que era a profusão dos alimentos. você vê como ele retrata a fartura e que era essa uma visão que eles tinham do nosso continente, a visão europeia sobre nós. Então, nesses aspectos históricos, a gente destaca essa ocupação que é desde o século XVI. Destacamos a resistência política já desde o início. A primeira guerra contra os indígenas é a guerra dos caipéis. E, até hoje, a gente ainda procura-se o que foi mesmo que aconteceu com o bispo Sardinha, porque há controvérsias históricas. se foi realmente vítima da antropofagia indígena ou se foi vítima do filho de Duarte Coelho, porque o bispo estava indo para Portugal denunciar o filho do governador geral, do capitão Mor. Então, as intrigas políticas e a violência política já está ali naquele primeiro episódio, mas que foi o que criou o argumento para que os indígenas fossem exterminados ou deslocados e o território fosse ocupado. Eles tinham cometido a supremedesia, comer um bispo era uma coisa realmente absurda dentro daquele contexto, então, justificava uma ação violenta contra as etnias. Então, o genocídio indígena também faz parte dessa construção nossa, cultural. vamos ver se o povo consegue ir para o silencioso. Uma questão importante é que quando a gente fala da instalação da produção do açúcar dos engenhos, a gente tem que se lembrar que o engenho era uma manufatura, ou seja, ele era a coisa mais moderna que existia na Europa no século XVI. Porque nós sempre nos vemos e nos representamos como atrasados, agora em plena Copa é o grande debate, complexo de vira-lata sim ou não, o que vai prevalecer? Começou com o complexo de vira-lata, agora recuou um pouco, vamos ver como é que fica. Mas essa representação nossa como atrasados, ela vai ter essas referências históricas, mas aí, peraí, atrasado como? A manufatura era a coisa mais moderna que existia tecnologicamente na Europa no século XVI e ela foi trazida para cá. Mas ela foi trazida junto também com algo que já havia sido extinto, que era a escravidão, pelo menos no continente europeu, não integralmente, porque vamos combinar que por mais que a gente faça uma análise crítica de todo o contexto colonial e da escravidão, a gente tem que lembrar que não foram os portugueses que enfrentaram a escravidão e a escravidão estava sendo praticada, continuava sendo praticada no continente africano e eles só pegaram a carona, só, esse negócio aqui já está aqui, vamos começar a desviar, em vez de atravessar com as tribos capturadas por todo o deserto do Saara até o Mediterrâneo, que era a rota dos escravos que existia, mantida principalmente pelos exércitos, pelos grupos bélicos árabes, a invasão islâmica que acontece naquele período, eles simplesmente desviaram a rota, vamos atravessar o Atlântico, também não tinha muita diferença, atravessar um deserto ou atravessar um oceano era bastante semelhante e isso aconteceu em larguíssima escala, então aumentou a escala porque a produção também que se esperava era de larga escala, já que o açúcar naquele momento se apresentava como a primeira grande commodity, porque hoje hoje a gente está lá falando das commodities da bolsa de valores, a grande commodity, o açúcar é commodity desde 1500 e é capitalismo desde 1500, que é outro debate aí bem complexo, então a gente começa com esses benditos engenhos, mas calcados na produção latifundiária, na produção da mão de obra escala e esse dilema de ser arcaico, atrasado e ao mesmo tempo moderno nos perpassa durante todo esse período, então a gente fica só olhando e se vendo como atrasado, mas nós somos o tempo todo atrasados e modernos e essa grande contradição ela está parece que ficando mais forte, ela está ficando mais intensa nesses últimos períodos e a gente precisa começar a compreender essas raízes para ver como é que a gente vai lidar com isso, com esse atraso e essa modernidade que andam juntas, modernidade versus atraso, é modernidade e atraso andando de mãos dadas, e aqui a Lagos, quando a gente vai discutir a questão atual, a gente vê como as reformas neoliberais supostamente modernas continuaram a manter as estruturas atrasadas de latifúndio, de um tipo de mão de obra informal por fora de todas as proteções legais trabalhistas, então esse complexo que a gente chama da cana-de-açúcar, que é um complexo agrícola, manufatureiro, comercial, era um bloco todo, latifúndio, monocultura, escravidão, monopólio comercial, no século XIX ele tem uma grande modernização, que a gente também vai falar agora da modernização mais recente do século XX, que a gente está com o restinho dela acontecendo agora, segunda etapa da reestruturação produtiva da cana, que vai ser a substituição do resto de mão de obra que tem no campo pela maquinização e ela está aí nas nossas portas e é um silêncio sepulcral, inclusive nosso, da academia, que a gente não faz esse debate, do parte dos trabalhadores, das esquerdas, da intelectualidade, o que vai ser desse povo? O que vai acontecer com o Estado de Alagoas? Como é que essas políticas públicas vão interferir nessa realidade? O que é que nós, como nossas candidaturas, principalmente as candidaturas petistas, podemos dialogar com a sociedade, inclusive com este segmento e dizer assim, olha, nós temos uma proposta para vocês. Então, essa modernização do século XIX vai avançando, ela entra pelo século XX, nós estamos vivendo uma etapa dela. Essa gravura, ela é muito interessante, ela tem uma coisinha bem interessante ali escrita, sucreria do Brasil, mas é também uma... Então, o Brasil é o lugar da produção açucareira. E é interessante também a gente verificar nessa imagem como o escravo ele é representado, ele é representado como animal. Então, você olha a gravura e você não vê figuras humanas, se você vê figuras animalizadas, porque os escravos não eram pessoas, eles não entraram nos centros de pessoas, eram coisas, eram propriedades. Então, essa imagem, ela vale mais do que muitos textos, porque ela não só mostra o processo produtivo, mas ela mostra também como essas pessoas eram vistas na sociedade e elas não eram vistas sequer como pessoas. Aí, um poema do Maurício de Macedo, que é um poeta alagoano, dos bons poetas alagoanos. batizam esta terra tão boa, a melhor terra que há. Fundo aqui seis marias que crescem em torno do ingênuo e da imensa plantação. Aqui, atravesso o tempo, me desdobro sem mudar. Serei panguê e usina com o mesmo dono a mandar. Do escravo ao boia fria, do agregado ao juiz, todos giram em minha volta. Assim, o destino quis. Na terra, imprimo a marca com os homens principais, os pés no maçapê escuro e os olhos no verde dos canaviais. É uma representação poética, mas que sintetiza essa sociedade do açúcar que nós ainda vivemos dentro dela. Isso aqui, mais uma imagem do Franz Poço, também da missão holandesa, mostrando o modelo do engenho real. E aqui a gente coloca alguns elementos. Essa dinâmica cria isso que é chamado de sociedade do açúcar. Vários autores colocam dessa maneira. E ainda que quando essas relações na produção são modernizadas, entra a máquina, entra a ferrovia, entra a usina, mas as relações sociais, elas não têm se modernizado da mesma forma como a tecnologia. Então, é essa aliança arcaico e moderno que é um marco fundante da nossa realidade. Mais outro, essa aqui é interessante, que é a oficina de farinha. Então, veja que no período colonial, a produção de farinha que era essencial para a alimentação das pessoas, ela também acontecia no engenho e também em toda a produção destinada ao consumo local. Então, nesses indicadores nós trabalhamos exatamente com essas categorias. A desigualdade como questão central, concentração de terras, concentração de renda, pobreza, miséria, violência e analfabetismo. E não é só porque eu sou professora que eu destaquei a questão do analfabetismo. Mas é porque quando a gente fala em qualquer possibilidade de transformação, ainda que se resuma a simplesmente uma proposta de modernização tecnológica, como nós tivemos várias, modernizações conservadoras, como diz o Cristóvão Buarque, esse processo de modernização que o Brasil teve no século XX foi uma modernização conservadora. muda a tecnologia, mas não mudam as relações sociais. O modelo de poder continua esse modelo de poder. Mas, mesmo para a gente falar hoje numa modernização meramente tecnológica, o tema do analfabetismo em Alagoas é tão contundente que tudo esbarra nele. Porque o volume de analfabetismo ainda é muito grande. e aí quando a gente pensa assim, como é que a gente vai sair? Por onde é que a gente passa? Como é que cria novas alternativas econômicas? Como é que cria novos polos de desenvolvimento? Sim, aí vamos a mão de obra e analfabetos. Então, é um volume de analfabetismo inaceitável e que nos faz realmente perceber que é um entrave. Sem falar no entrave político, porque o analfabetismo também contribui para a dificuldade do sujeito de ter acesso às informações. Ele fica completamente dependente do que vem como discurso e o grande discurso da mídia, o grande discurso conservador que vai dominando. Então, ele entrava em todos os processos. aí a gente dá um salto para falar dessa reestruturação produtiva da década de 80 a 90 que foi estudado, tem alguns autores alagoanos que estudam esse tema, trazem os dados para a gente, mostrando que quanto à década de 30, ali nos anos 30, Getúlio Vardas com aquele grande projeto de modernização, com industrialização, com urbanização, mas as oligarquias rurais não foram jogadas fora, não houve realmente uma grande ruptura, mas houve um investimento, foi criado o IAA, o Instituto do Açúcar e do Álcool, que durou dos anos 30 até os anos 90 e era um instrumento federal para apoiar a modernização dessa produção açucareira e inclusive foi dentro do IAA que se gestou o Proálcool na década de 70 que abriu uma perspectiva energética diferenciada para o Brasil, é uma das matrizes e tal, ele tem essa característica, então é um instituto de pesquisa, um instituto de tecnologia, mas que ele também tem essa característica de ser controlado pelas elites agrárias, eles foram controlados o tempo todo pelas elites de Pernambuco e Alagoas, mais pelas de Alagoas do que de Pernambuco, quando a gente pega o histórico dos presidentes do IAA, quase todos eram alagoanos ou no máximo pernambucanos, mas predominando Pernambuco. Então você tem o Proálcool, você tem todo aquele processo, mas nos anos 80 entra uma crise nisso aí, uma crise que era nacional, que era a crise do Estado brasileiro, a crise da dívida externa, a crise da inflação, uma década, foi depois batizada de década perdida, porque diminui o volume, o crescimento econômico que tinha acontecido na década de 70, quer dizer, tem uma crise mais geral, mas dentro desse bolo dessa crise, o setor sul-alcooleiro que se beneficiou com modernização, aí é que realmente as usinas e as destilarias se instalaram, se implantaram, o Produban investiu pesadamente nisso, todo esse processo, esse setor, vamos dizer assim, adiantando-se a solução neoliberal que estava sendo gestada, não só no Brasil, você tem autores que dizem assim, a hiperinflação foi produzida na América do Sul para implantar de uma maneira quase que sem reação ou com pouca reação a população do continente às políticas neoliberais, porque só depois mesmo de 80% de inflação ao mês é que a população podia aceitar, por exemplo, o confisco da poupança que foi feito por Collor logo na primeira semana, só depois de 80%, porque foi 80% no mês, aí todo mundo disse, o que vier a gente aceita, quer dizer, foi um processo provocado na América Latina, a gente não pode olhar, achar, ou a gente não pode achar que nós estamos disputando uma eleição no Brasil, nós estamos disputando uma eleição que ela tem características internacionais, as forças internacionais estão aqui dentro, estão disputando a eleição com a gente, então, é nesse contexto todo que o setor subrocoleiro ganhou uma pendência que era a questão do ICMS da cana própria, era a polêmica, dentro do judiciário, com excelentes advogados, tributaristas e tudo mais, inclusive, a advogada tributarista que coordenou essa ação veio a ser, décadas mais tarde, secretária da Fazenda de Alagoas, agora nessa última gestão, eles ganham que a cana própria não devia pagar o ICMS, ou seja, a cana plantada pela própria usina não deveria pagar o ICMS. Bom, o Estado negociou a exceção de impostos ao setor por 10 anos, essa foi a contrapartida, eles cobraram a dívida imediata, queriam receber 10 anos todo de uma vez, isso foi para uma negociação e na negociação ficou acordado que durante 10 anos o setor soco-alcooleiro não pagaria o ICMS. Isso, no final das contas, terminou se estendendo não só às usinas, mas esse crédito do ICMS foi para toda e qualquer empresa que pertencesse ao grupo econômico. Então, até concessionária de carro não pagava ICMS porque estava dentro do crédito do Produban. O que é que aconteceu? O ICMS do setor soco-alcooleiro que representava 58% da arrecadação de ICMS de Alagoas cai bruscamente para 1,48% considerando 83% a 91%. Isso coincide também com o momento do agravamento da crise econômica da hiperinflação e em 94% com o plano real o Estado parou de fazer o caixa no overnight. Porque tem uma turma nova aqui que não viveu muito isso. Então, o trabalhador também fazia a mesma coisa. A gente recebeu o salário no dia 30 e botava no overnight. Aplicava no mercado. Aí fazia a compra do mês e depois aplicava para depois ir pagando a conta de luz, a conta de água que vencia no dia 10. Você não podia deixar o dinheiro parado do dia 1º do mês até o dia 10 do mês, porque senão ele estaria valendo muitíssimo menos e você não pagava a conta de luz, você não pagava a conta de água. Então, o trabalhador botava o dinheiro no mercado financeiro e virava operador financeiro. Óbvio que isso é uma coisa maluca. As pessoas vão se adaptando, vão vivendo, mas essas coisas aconteceram. E o Estado também fazia isso. Ele pegava o tributo aplicava para poder pagar a folha de pagamento, para ir cumprindo suas obrigações. Então, o dinheiro entrava e quando acaba a indexação de uma hora para a outra, tudo isso vira outra coisa, o Estado não conseguia nem pagar a folha salarial. Não aconteceu só com Alagoas. Não aconteceu só com Alagoas. Não foi o único Estado, não foram as únicas prefeituras que tiveram crise, que tiveram problemas. O problema foi generalizado. O daqui é que conseguiu ser um pouquinho pior, porque ao invés de pegar o grande empréstimo que foi feito, tal da história das letras, os cândalos das letras, para pagar o funcionário público, para pagar os fornecedores do Estado, tudo isso terminou sendo revertido também como crédito para os usineiros. Então, o Estado se endividou, não pagou a quem devia, mas o caixa dos usineiros continuou crescendo. Isso levou o Estado a quebrar. Em 97, o Estado quebrou, quebrou, quebrou total. Dez meses sem pagar funcionário público, parou a economia local, parou tudo, e os servidores na rua, mobilizações, mobilização política, vários companheiros e companheiras que estão aqui estavam lá na linha de frente, para o enfrentamento político, e aí nós tivemos, em 17 de julho, o grande levante popular e o governador renunciou para que a crise não se agravasse. Foi, terminou sendo uma intervenção entre aspas, porque era caso realmente de intervenção federal no governo do Estado, mas isso não acontece, acontece um acordo, né, e o governador sai, o vice entra, o governo federal indicou o secretário da Fazenda e indicou o secretário de Segurança, porque também foi a crise da gangue fardada, etc, etc. Bom, então, esse é um contexto onde a gente vai vendo, quer dizer, tinha uma crise no Brasil, mas a crise em Alagoas foi muito mais aguda e ela teve contornos muito mais dramáticos. E isso em função de que, esse, em função de que, esse aparato do poder público estava totalmente vinculado ao setor sucro-acoleiro. Então, eles utilizaram na década de 80 e 90 o Estado para provocar sua reestruturação produtiva, sua modernização e jogaram a conta para a população pagar e a crise social foi extremamente contundente, foi uma crise de grande porte. Bom, agora a gente vai dar um pulinho aqui, tem alguns indicadores da relação rural-urbano, a gente mostra que, apesar da urbanização no Brasil na década de 50 em diante ser um processo ascendente, também Alagoas foi, não deixou de ser, mas quando a gente fala que tem dois terços da população na área urbana e um terço na área rural, a gente vê que esse um terço considerado área rural só começa a crescer da década de 90, só começa a cair em quantidade da década de 90 em diante. E ainda assim, o que a gente chama de urbano e de rural em Alagoas, porque essa é um dos poucos países que usa esse critério, é o município quem decide quem é a área rural e quem é a área urbana, é uma coisa maluca no Brasil. É um critério extremamente frágil, porque não tem nenhum conceito. Então, na verdade, será que dá para a gente dizer que é urbano uma sede municipal que tem quatro ruas, será que a gente está falando realmente de um ambiente urbano? Então, é um conceito ambíguo e a gente coloca aqui que mesmo pelo conceito de rural é quem mora no sítio e urbano é quem mora na rua, ainda assim, só a partir da década de 90 em diante, é que a gente tem uma queda concreta da população do campo. Aí a gente vai para o outro item, que é o item da concentração de terra com a questão da produção agricultura familiar e não familiar. Então, nós temos 123.331 estabelecimentos agrícolas no estado do Alagoas, dos quais 111.751 são agricultura familiar e 11.580 são agricultura não familiar. Contudo, os 111.751 agricultores familiares detêm apenas 626.000 682.000 hectares de terra e a minoria de 11.580 detém 1.425.000 hectares. a concentração de terra em Alagoas é uma coisa inversamente proporcional. E isso é determinante para toda a configuração da força de trabalho em Alagoas. Eu vou ver se a gente chega aqui em alguns dados. Esse mapa, a área verdinha é a área da produção de cana e o restante da área é mais produção de alimentos. tem uns dados aqui de população homem-mulher e a gente vê o seguinte nasce mais menino em Alagoas mas a partir dos 15 anos a população masculina começa a reduzir. Aí nós temos dois fenômenos um mais antigo que é a migração. Tradicionalmente os homens migram em busca de outros locais de trabalho e os jovens adolescentes já começam a migrar nessa faixa dos 15 anos. Mas nós temos hoje um outro fator mais recente e mais grave que é o altíssimo índice de assassinato dos jovens a partir dos 15 anos de idade. Então a partir dos 15 anos de idade reduz a população masculina em Alagoas para a gente ter a noção da força que esses dois fenômenos têm. Tanto a migração em busca de ambiente de trabalho quanto o assassinato. Não dá para saber hoje qual é que está pesando mais. Mas quando a gente vai olhar alguns indicadores de migração a gente vê que a migração nesse momento não está tão intensa. Por outro lado o assassinato de jovens é um fenômeno assim ainda inexplicável porque todos os indicadores eles mostram o fato mas por que ninguém se atreve a dizer de tão complexo e difícil que é mexer nesse assunto. Composição étnica como é por autodeclaração 31% da população se declara branca 6% se declara negra 60% se declara pardo 0,5% se declara indígena e os outros praticamente não aparecem. Amarelos não aparecem. Os indígenas ainda desterrados. Então a questão indígena continua sendo um problema em Alagoas. A maioria dos indígenas que são poucos apenas 0,5% da nossa população residem fora de terras indígenas ou seja não tem seu território demarcado. E isso obviamente é toda a história da construção do latifúndio que foi ocupando e expulsando ou assassinando a população. Ainda sobre o tema indigência desigualdade de pobreza esse dado mostra a partir de 2003 aí ele vai até 2009 a queda na pobreza extrema na indigência da população considerada população de risco em situação de risco. Então há uma redução desse número isso é basicamente as políticas públicas federais principalmente Bolsa Família mas a gente olha aqui que ainda em 2009 nós ainda estamos com muita gente precisando de Bolsa Família muita gente precisando de política pública e não é também a gente não pode achar que essa população que está sendo atendida pelo Bolsa Família ela já está numa boa etc e tal a gente sabe que o programa ele tem seus métodos mas não é o nosso objetivo manter essa população estagnada nesse patamar em número de famílias mil 15 que é em mil né então são 15.150 e 676 mil não não família não é pessoas mesmo 1.515.000 e 676.000 é isso mesmo população de Alagoas é baixa renda o índice de gíni aí a gente tem um dado 95 que é a pós plano real então você tem quer queira quer não uma um efeito né da da política de contenção da inflação a partir daí tem uma melhorada mas o índice de gíni só vai melhorando mesmo a partir do governo Lula né e tem uma melhora nos dados mas sempre o pior dado né Alagoas é o verdinho Nordeste o vermelhinho e o país quer dizer o grau de desigualdade nossa ainda é muito acentuado os efeitos do Bolsa Família tá aqui o número de beneficiários nós estávamos com 127 mil beneficiários de 2004 passamos para 404 mil né aí o valor total mensal em termos de milhões 9.8 milhões em 2004 39.9 em 2010 é o cadastro né as pessoas cadastradas o perfil da população então ainda temos um um quantativo ainda para colocar né quando a gente vai fazer multirão de documentação é que a gente vê a quantidade de gente que não tem ainda documento quer dizer não tem nem um CPS para entrar no Bolsa Família é taxa de homicídios em Alagoas essa é um um dado vamos dizer assim um indicador né porque não é a causa é uma consequência mas é uma consequência dramática né e aí onde a gente vê a população total é o a coluna verde mulheres é amarelinho mulheres jovens pretinho e rapazes jovens entre 15 e 24 anos o vermelhinho então veja que na última década de 2001 2011 esse dado só faz crescer e quando chega aqui a partir de 2007 né a gestão é do PSDB aí o dado né vai mesmo lá para as alturas então é um dado estarecedor né significa ali que nós temos 156 ponto 4 assassinatos por mil jovens na faixa de 15 a 24 anos com o indicador mais grave ainda né o Apartheid é aqui ali é o número de homicídios 2002 2006 2011 74 brancos assassinados em 2011 2034 negros assassinados em 2011 é Apartheid Alagoas vive no Apartheid então esse é é é é um tema pra nós né taxa de alfabetização melhorou mas ainda temos cerca de 30% da população não alfabetizada com o seguinte detalhe a diferença do indicador entre negros e brancos ela é muito acentuada entre homens e mulheres tem uma diferença positiva para as mulheres as mulheres tem um grau de alfabetização maior do que os homens melhora de 2004 que é o azulzinho mais puxando para roxo e o verdinho em 2009 há uma melhora mas quando a gente vê a diferença entre brancos e negros é que a gente vê que mesmo que ela tenha melhorado mas ela continua muito expressiva quer dizer o analfabetismo ele incide mais na população negra de uma maneira muito mais contundente é taxa de analfabetismo funcional a de Alagoas sempre acima da média nacional e da média do nordeste a curva ali é maior e principalmente quando a gente coloca o recorte de cor então o analfabetismo funcional entre brancos ele continua bem menor do que entre negros então é o analfabetismo total e o funcional quer dizer o sujeito que ficou na metade do caminho então veja que a distância ela é muito expressiva tem mais de dez pontos de diferença quer dizer é o jovem que vai chega na metade do caminho e não continua ele não consegue concluir a escolaridade básica aí a população economicamente ativa por anos de estudo 2005 a 2011 em geral a gente vai vendo na pizza que tem uma melhora os sem instrução reduzem um pouco tira aquele zero ali da frente é 26% 21% aumenta o segmento que tem alguma coisa que é o ensino fundamental incompleto mas esse sujeito com o ensino fundamental incompleto ele ainda fica na faixa do analfabetismo funcional mas ampliou ele saiu de 43% para 34% então a faixazinha que melhorou na pizza foi exatamente quem completou o ensino fundamental o vermelhinho eram 26% e passa para 39% em 2011 e o acesso ao ensino superior mexeu apenas 1% de 5% para 6% então a gente teve uma melhora ali na conclusão do ensino fundamental dentro da população economicamente ativa mas no bolo geral a gente está dizendo aqui que em 2011 eu ainda tenho o 34% mais o 21% e ainda estou falando de uma população de mais de 50% dentro do analfabetismo funcional e é esse sujeito que está no mercado de trabalho como? em que condições? nas condições mais precárias de escolaridade de salário de proteção de segurança e tudo mais e aí um dado relevante é a matrícula de educação de jovens e adultos em Alagoas a gente pegou o gráfico 99 a 2012 para mostrar que teve uma subida na gestão lessa depois ela tem uma estagnação e agora ela está em queda a oferta nós temos 103 mil vagas para educação de jovens e adultos em Alagoas mas nós precisamos de bem mais em 99 eram apenas 3.8 as matrículas para o ensino médio subiram pouco para 11% maior parte desse público realmente são jovens quando eles entram no mercado de trabalho que começa a pedir alguma coisa a mais é que eles querem voltar para essa educação de jovens e adultos geralmente ensino noturno e no total 21% da população acima de 15 anos Alagoas precisaria hoje de 1 milhão e 91 mil vagas de educação de jovens e adultos para esta população e nós temos apenas 9,5% da demanda atendida nós só temos 103 mil vagas então esse é um tema que aí ele mexe com todas as demais áreas porque para a gente pensar em qualquer coisa que pareça com desenvolvimento econômico social diversificação da produção implantação de novas atividades tem que passar por esse debate e o plano nacional de educação felizmente está aprovado e tem metas e Alagoas vai continuar a caída fora do mapa sem cumprir meta alguma já que é um dos setores que está dentro da avaliação das políticas públicas existentes nesse momento talvez seja um dos piores a população avalia mas que tem repercussões em todos os aspectos aí aqui a gente bota um pouco a evolução do ensino fundamental está em queda essa matrícula do ensino médio também está em queda e a outra ponta que é das crianças a educação infantil que é a obrigação dos municípios mas que está uma omissão completa então nós precisaríamos para a população existente em 2010 215 mil crianças creches 0 a 3 anos 56 mil de 4 anos 57 mil de 5 anos lembrando que está em vigor a emenda constitucional 59 que diz que é obrigatória a educação a partir dos 4 anos portanto nós precisaríamos aqui de cento e poucas mil vagas para a obrigatoriedade dos 4 a 5 anos e nós temos quantas vagas 83 mil então nós estamos aí com mais de 20 mil crianças fora da faixa etária necessária para a escolaridade obrigatória na educação infantil mas veja aqui 83 mil está incluindo creche também então um pouco mais do que isso porque aí a gente teria que somar os 215 mil com os 100 mil nós precisaríamos ter aí trezentas e tantas mil vagas temos 83 mil vagas para a infância a infância que também está classificada dentro da população de risco indigência pobreza etc aqui nós vamos para a mortalidade e é um dado interessante nós temos ali 31% da população aquele rosa choque que são as doenças do aparelho circulatório e isso aí é a mortalidade que estão aí dentro daquele bloco das crônicas degenerativas que são as pessoas que precisam ter um atendimento constante ele precisa ter um medicamento constante ele precisa ter atividade física ele precisa ter alimentação especializada ele precisa ter um trabalho de educação saúde e o medicamento para não ter o agravamento do quadro essa população porque isso tem que ser o trabalho de que? o trabalho da atenção básica o trabalho municipal mas como foi institucionalizada em Alagoas a ambuloterapia ou seja joga o sujeito dentro da ambulância e derruba no corredor do HGE o corredor do HGE está lotado de que? de crises de hipertensão crises de diabetes infartos etc todas as consequências desse bloco de doenças que não é controlado quer dizer é possível de controlar é mais barato controlar dar a atenção básica ao sujeito para ele não chegar na crise como isso não acontece quando ele entra na crise joga na ambulância joga no corredor do HGE então pode pegar o trapichão todinho e ampliar o HGE que nessa nessa batida não vai a canto nenhum que não vai dar conta de uma população e isso é 30% da mortalidade e os outros 20% de mortalidade o 19.6 que é o mais causas externas de mortalidade morbidade mortalidade é esse cinzazinho aí sabe o que quer dizer isso gente? causas externas sabe quais são? homicídios e acidentes de trânsito então você tem a população mais velha os 30% ali morrendo porque não tem atenção básica para controlar as doenças crônico-degenerativas e 20% da população morrendo que são jovens por homicídio e violência no trânsito que são os itens principais e isso somado dá 50% da mortalidade em Alagoas então é diagnóstico que a gente tem que fazer então a gente tem que ter discurso político mas a gente tem que dialogar com a sociedade sobre isso e a gente tem o dado na mão para fazer uma interpretação do que esse dado está nos dizendo aqui os 10% são as neoplasias os tumores os cânceres que já é uma coisa muito grande e que tem deficiência de atendimento gravíssima na população que aí sim é um serviço de alta complexidade mas o serviço de atenção básica não funcionando ele desmonta tudo então é o que a gente está vivenciando hoje pega na ambulância e joga no corredor e aí reza para ver quem sobrevive esse é o quadro de saúde então não é à toa que a população se sente tão insegura aí aqui é uma foto bem legal Alagoas 2013 no período da seca 36 municípios de Alagoas tiveram surto de cólera porque aí o povo assim não tiveram vergonha de dizer que era cólera disseram que era escherichia cólera ou seja a bactéria do cólera 36 municípios em Alagoas tiveram surto de cólera em 2013 por conta de que? da contaminação dos carros pipas embora cadê Edilson? as nossas cisternas Edilson ainda não deram conta para a gente ter pelo menos água limpa e de qualidade para o povo não se contaminar no cólera o canal do senção será que vai ser a redenção? então a gente coloca uma interrogação mas é o maior investimento do PAC em Alagoas e um dos maiores investimentos do PAC de uma forma geral é uma das maiores obras do PAC o maior de Alagoas e a gente não conseguiu fazer um debate consistente para saber o seguinte esse canal vai beneficiar a que? e a quem? tanto do ponto de vista da questão fundiária da questão da terra da irrigação se vai ter se não vai ter de quem é que vai ser beneficiado com o canal mas ele está andando é lindo é uma obra maravilhosa muito dinheiro federal um grande investimento mas nós não temos nenhuma apropriação com a população a gente mal conhece o que está acontecendo ali e é o maior recurso federal investido aqui em grandes obras em Alagoas aqui tem mais alguns dados sobre investimentos federais em saúde cada vez mais amplo você vai ver que vai aumentando vai aumentando o gasto federal com a saúde e a população está perguntando onde é que foi parar tudo isso e a crise na gestão pública e especialmente na gestão desse pessoal aqui tem um dado também sobre PIB per capita que a gente mostra que cresce o PIB per capita de Alagoas cresceu bastante esse dado vai de 95 a 2010 então a gente tem uma visão bem interessante dessa curva e como essa curva começa a crescer a partir aqui de 2003 2004 como ela se acentua em termos de crescimento então o PIB per capita de Alagoas em 2010 estava em 7.875 um valor interessante porque ele saiu aqui de 1.500 foi para lá isso aí que beleza mas a desigualdade interna de Alagoas a concentração que se reproduz em Alagoas aí quando a gente vê isso distribuído por região então o PIB de Maceió muitíssimo maior segundo lugar é a Piraca e o resto é o resto o resto é o resto as outras regiões e quando a gente vai aqui para as regiões do sertão aí é que vai caindo mesmo a região serrana do sertão que é a região Água Branca Mata Grande Delmiro fica aquela área Santana do Ipanema as regiões do sertão são as mais castigadas chega na área da mata equilibra um pouco a Gréche Palmeira fica ainda na área de influência de Arapiraca e o restante você vê uma desigualdade muito grande entre o sertão e Maceió você tem uma distância de quase quatro vezes então essa desigualdade interna ela praticamente não é discutida politicamente em Alagoas mas ela precisa ser trabalhada se a gente quiser pensar uma proposta de desenvolvimento regional não dá para pensar que a proposta que a gente vai ter para o sertão pode ser semelhante a proposta que a gente vai ter para Maceió ou para o entorno de Maceió mesmo que a gente esteja falando de muita concentração quer dizer não quer dizer que na região da mata está com FIB de 4,500 quer dizer que as pessoas em geral têm essa renda elas podem estar com a renda pior do que a renda do sertanejo em alguns momentos até está mas a circulação de riqueza local é que faz essa diferença você tem a questão da concentração mas de qualquer maneira você vê o nosso sertão sem infraestrutura sem aspectos que dêem suporte para o desenvolvimento isso tem que ser pensado num plano de governo no segundo bloco a gente discute a dívida pública ainda como herança do acordo dos usineiros e do escândalo das letras e das políticas neoliberais como um todo a dependência extrema que Alagoas tem nas suas finanças do governo federal a nossa baixa diversificação da economia e a crise da gestão pública que a gente tem uma crise de gestão pública hoje no Brasil o governo federal está quase paralisado porque tem um aparato burocrático do estado brasileiro que está parando o governo o governo transfere um recurso para uma prefeitura para um governo do estado e é uma loucura para você conseguir botar para funcionar quem é funcionário que está dentro de um órgão público fica enlouquecido com isso gestores cada vez mais pressionados essa é uma discussão que nós temos que colocar na ordem do dia nacionalmente reforma do estado porque a gente na década de 90 discutiu reforma do estado relativamente somos contra a reforma neoliberal estamos há 10 anos no governo e não conseguimos gestar uma proposta de uma reforma do estado democrática e se a gente não quebrar os normativos do ministério do planejamento aquele monte de portaria e de decreto de entulho autoritário que muitas vezes é só uma canetada do executivo para deslanchar um pouco essa gestão fica muito complicado isso no plano federal agora quando você vai para um município para um município que está nessa área de extrema pobreza e o território da cidadania o programa teve esse mérito de mostrar isso não esse dinheiro aqui é só de vocês podem mandar o projeto e está selecionado é só de vocês sim, beleza e quem é que vai fazer o projeto cadê a equipe técnica das prefeituras para fazer o projeto ah, vamos articular então com o governo do estado cadê a equipe técnica do governo do estado para dar um suporte para as prefeituras para fazer os projetos para poder captar o recurso federal parado então o recurso federal que o governo do estado hoje conseguiu captar ele está paralisado você conversa com um técnico de qualquer secretaria de estado e você vai ouvir o muro das armamentações a gente está com um recurso aí há dois anos há três anos está paralisado aí depois de dois três, quatro anos dinheiro tem que voltar secretaria de decisão nacional manda volta dinheiro e nada foi executado todas as políticas nacionais vamos colocar primeiro em Lagoas que é o mais pobre aí depois começam os outros estados andam andam e aqui parado então para pensar plano de governo tem que pensar reforma interna agora reforma administrativa de mais outra lei delegada ninguém aguenta mais né porque esse festival de lei delegada que não foi a canto nenhum nem foi a só para mudar as plaquinhas das portas a gente lá da educação então menina foi um tão troca-troca de plaquinha que acabou até com as portas e agora a secretaria está toda desmontada então não vai a canto nenhum isso e tem um problema grave que é os servidores públicos mais experientes que tinham uma competência técnica tudo se aposentando o estado não fazendo concurso perdendo sua competência técnica e com um buraco no fundo de previdência porque se você não tem servidor novo você só fez o buraco na dívida da previdência e esse buraco já está muito grande então pensar a gestão pública estadual é pensar no servidor não adianta essa conversinha vamos valorizar o servidor público ninguém aguenta mais essa conversa tem que apresentar alguma coisa mais concreta e é sério porque o desmonte foi grande a gestão Vilela fez um desmonte pesado na máquina pública estadual nós temos que levar algumas coisas para não só ganhar o servidor para a proposta mas para mostrar que a gente vai tentar fazer alguma coisa em favor da população com essa máquina desmontada desestruturada e a gente lá da educação pior ainda porque até o prédio não tem mais de tão desmonte que foi foi no desmonte completo então a crise da gestão é profunda ela é profunda e é um elemento sério porque impede que o Estado tenha acesso a novos recursos se você não manda um projeto se você não manda uma proposta se você não faz o mínimo da burocracia não chega está lá e não chega aqui tem vários dados não vai dar para aprofundar porque já deram o sinalzinho vermelho que a gente tem que dar uma paradinha mas só para mostrar para vocês os dados da relação receita-despesa o bem dito serviço da dívida a tal dívida contraída lá depois de na gestão na intervenção do secretário da fazenda do general que veio para cá fazer a intervenção fez a consolidação da dívida de Alagoas e a dívida só faz crescer era 3 bilhões agora já vai longe ninguém nem sabe todo dia faz a conta ela aumenta então tem aqui uma série dela de 99 a 2007 eu vejo aqui ela como total ela cresce a parte federalizada o serviço da dívida que tem que ser pago anualmente e o custeio e o investimento que o Estado faz que é ínfimo ou seja o custeio e o investimento que o Estado faz com suas próprias receitas é sempre inferior ao serviço da dívida e nem a dívida consolidada essa aí ninguém já perdeu de vista aí nem pode mais falar da dívida consolidada mas tem um sangramento o PPS está fazendo uma campanha dizendo que olha o Estado tem uma dívida está mandando 50 milhões todo mês para o governo todo ano para o governo federal a culpa não é sua realmente não é ele só se esquece de dizer que é do parceiro dele só esquece isso então a competência política de dizer olha realmente ele tem toda razão quem fez essa dívida foi os usineiros e eles continuam a sangrar o Estado de Alagoas então esse é um dado relevante para pensar a gestão pública a evolução do serviço geral da dívida o último dado que a gente estava com ele era esse aí então mesmo pagando os juros e os serviços ela nunca para de crescer aqui a questão da despesa pública aí está em mil então em milhões ali esses dados então 50% é para pagamento de pessoal é o amarelinho transferências principalmente aqui vai entrar transferência para os municípios transferência do Fundeb porque a medida que o Fundeb é um fundo que é o bolo dos impostos estaduais e municipais e ele tem que ser distribuído pelo número de alunos a rede estadual cada vez reduzindo o número de alunos então ele transfere cada vez mais para os municípios que assumiram o número de alunos então uma parte disso aqui também é Fundeb 13% o vermelhinho é a dívida pública é o comprometimento da dívida mensal 8% são os investimentos 11% é legislativo e judiciário e esse 5% aí fica no bloquinho dos outros outras coisas menores mas essas são as principais despesas do estado de Alagoas esse dado é de 2012 aqui a composição do PIB é um dado importante porque apesar do peso do setor suco-alcooleiro não é nem a agropecuária nem a indústria o maior volume do PIB mas o valor agregado maior é da área de serviços são os serviços os que mais gera aqui a representatividade do ICMS aí 2007 2011 você vê que o ICMS pago pelo setor suco-alcooleiro só fez reduzir então para isso a gestão Vilela foi super eficiente daí porque a cooperativa dos usineiros o banca para reduzir o percentual de impostos que esse setor paga ao estado e quem mais contribui hoje é o setor de combustível por incrível que pareça em seguida vem a alimentação depois de comunicação ou seja toda uma área têxtil uma área industrial e a área de químicos apesar de ser muito expressiva mas ela gera muito pouco ICMS para Lagoas apenas 6% o valor do ICMS é agregado para o setor econômico aí a gente vê aqui na gestão Vilela eles reduziram 25% da sua contribuição no período vou andando rápido aqui depois a gente volta se for necessário transferência de recursos federais para o governo do estado para os municípios o valor total então tem sido expressivo e consistente o aporte das transferências federais para Lagoas esse é um dado importante que a gente tem que estar com ele na mão para dialogar com a sociedade mostrar o bloco político que a gente está defendendo inclusive para defender o governo Dilma isso é fundamental que é a coisa mais importante para nós nesse momento ainda nas finanças públicas a proporção das despesas com o pessoal em relação a arrecadação ICMS é fé mostrando claramente que o estado tem grandes dificuldades na sua questão de pessoal então tem pouco tem mal distribuído dificuldade de arrecadar e de fazer uma política salarial decente até porque o grau de desigualdade interna também é muito grande porque nós não só temos o problema do volume o bolo todo mas a desigualdade interna o que é o salário de um judiciário para um salário do executivo as diferenças internas dentro do próprio executivo esse quadro de verdadeira iniquidade que também se reproduz no federal não é nenhuma novidade local que não foi mexido então isso tem sido uma coisa muito difícil de mexer ainda o resumo do impacto das despesas com ativos e aposentados a gente trouxe o dado a educação porque a secretaria é com o maior número de servidor mas isso está para o estado todo as pessoas estão se aposentando estão indo ser pagas por um fundo de previdência esse fundo de previdência não teve o aporte necessário e não entra servidor novo para descontar e colocar o dinheiro naquele fundo de previdência e aí o governo diz eu não posso dar reajuste para os da ativa porque eu não tenho como pagar os inativos pronto e vai-se embora e pode ficar lá morrendo se esvelando na greve que não deu em nada parou então quando a gente pega aqui olha só gente o volume da folha dos ativos e a folha dos inativos em 2007 já estava perigoso em 2012 a folha dos aposentados é maior do que a folha dos da ativa porque passou oito anos sem fazer concurso e quando faz bota duas gotas duas gotas que não dá nem para tapar por acidente esse é um quadro grave para você pensar como organizar o estado e as políticas públicas aí a gente coloca a provocação qual é o nosso lugar num projeto de desenvolvimento nacional qual é o lugar do nordeste a gente vai continuar exportando pobre para ser força de trabalho barata na construção civil no agronegócio a gente nem mapeou direito mas nós temos rotas do trabalho que vai para tudo quanto é canto do país nordestino a gente encontra em tudo quanto é lugar porque continua a ser uma mão de obra migrante só que num quadro onde a exigência técnica e tecnológica aumentou esse migrante analfabeto ou analfabeto funcional até para as funções mais mais duras ou menos remuneradas ele já não está mais servindo maquinização da agricultura já é um fato a construção civil não quer mais a enxada então é um dado de realidade que é impactante que tem a ver com as políticas públicas que tem a ver com um projeto do nosso local ou não temos ou vamos começar a pensar ou vamos discutir isso aqui né aqui é um dado da seca abril 2011 abril 2012 o semiárido quando temos esse evento de seca tivemos sim todo um aporte no sentido de proteção às pessoas então não teve ninguém morrendo de fome não teve ninguém morrendo de sede teve uns casos de cólera que o povo morreu mesmo porque falta de assistência mas assim no geral você teve uma assistência à população mas você não tem uma assistência mais específica para a produção então mesmo que o sujeito tenha apoio né para se manter vivo nem precisar migrar em massa como tinha os retirantes né as feiras sendo saqueadas isso não teve nenhum fato desse mas a capacidade produtiva dele foi lá para baixo e recuperar produtivamente esse semiárido para manter principalmente a juventude é um dado é uma questão é um problema é algo que deve nos preocupar aqui eu coloco alguma coisa sobre os empregos formais em Alagoas e o emprego subiu em todas as áreas menos na agropecuária caiu mas quem é esse emprego formal da agropecuária que caiu é o emprego do setor sucro-alcooleiro que está fazendo a sua o seu desmanche não é isso? terminando com a sua mão de obra para iniciar o processo da maquinização mas vamos ver aqui os números tá gente aqui é o número de pessoas a atividade que tem formal mais gente ainda é o setor público 148 mil trabalhadores no setor público certo? aí aqui é o Pronaf que mostra o investimento nessa agricultura familiar em Alagoas contratos é o azulzinho e o vermelhinho é o volume de recursos destinado aos agricultores familiares aí eu quero que vocês vejam aqui o setor ocupado na agricultura familiar nós estamos falando aqui pelo censo 2006 de 326 mil pessoas ocupadas então o setor econômico que mais ocupa gente é a agricultura familiar então não dá para pensar desenvolvimento de Alagoas se a gente não dialogar com a agricultura familiar é o setor que mais ocupa a gente disparado então vamos olhar para trás o antes né então indústria 106 mil pessoas serviços 111 mil administração pública 148 mil comércio 78 construção civil 37 mil agricultura familiar 326 mil aí ali a gente vem a segmentação por idade por homens por mulheres mas a gente está falando de um setor que ocupa a maior parte da mão de obra e que ainda não tem visibilidade política suficiente pelo menos para nós dialogarmos os temas a gente avançou muito nas políticas federais o estado recriou ematé no papel e ainda não conseguiu avançar mas onde é que está a maior parte da mão de obra na agricultura familiar então e a gente fica falando de projeto disso daquilo aquilo outro e parece que esse setor ainda é pouco visível né então esse é um dado importante evolução do trabalho e renda sim trabalhadores com contrato aumentaram a formalização do trabalho aumentou os ambulantes os informais aumentaram o MEI o microempreendedor individual foi uma grande sacada para você dar o direito a previdência pública de um trabalhador que ia chegar com 60 65 anos e ia ficar sem nada porque a reforma previdenciária é de 97 de FHC colocou lá a questão do tempo de contribuição e breu e tem uma massa imensa de trabalhador completamente alijado do direito previdenciário então o MEI foi uma grande sacada está avançando nessa linha é importante aqui no estado também avançou bastante você vê aí o SEBRAE está trabalhando muito isso mas ainda quando a gente vai olhando aqui o segmento ainda é um segmento pequeno e com grandes dificuldades ainda tem muita dificuldade de articular isso mas é uma alternativa que precisa ser bem trabalhada então a gente vai finalizando aqui a discussão dos desafios e possibilidades qual é a questão nós temos 433 mil hectares plantados com cana e quando a gente fala das culturas mais relevantes só que mais tem visibilidade em Alagoas feijão mandioca e milho juntas ocupam 58 mil hectares então o tema é terra o tema é terra a maior parte da população economicamente ativa os 300 e tantos mil na agricultura familiar estão trabalhando no setor com menor valor agregado esse setor agropecuário agrega apenas 5,5 do PIB é 5,5 do PIB a maior parte dos trabalhadores está trabalhando no setor que menos tem valor agregado essa é a fórmula da pobreza e da miséria de Alagoas trabalhador com pouquíssima terra no setor que menos está agregando valor a fórmula da miséria e da pobreza aí quando não aguenta mais corre para a periferia da cidade e a bagaceira é maior porque na cidade além dos aspectos econômicos nós temos essa desagregação da cultura e da vida comunitária e aí os indicadores de violência começam a fazer sentido para a gente o Nordeste eu vou ter aqui um dado sobre a pesca porque é outro setor invisível pescador é a coisa mais invisível em Alagoas no entanto Alagoas é o sétimo produtor de pescado no Nordeste e a gente tem o público da pesca dentro de Maceió o entorno da lagoa toda é de pescador e marisqueira é um povo invisível ninguém vê que eles existem não sei se eles estão querendo também se descobrirem para acabar não serve tem que descobrir para valorizar a questão a gente está chamando a atenção aqui para dar uma visibilidade para que eles existam então a gente coloca assim finalizando a dinamização possível da economia alagoana depende desse tema campo aí se pode perguntar assim mas não tem outro segmento o setor químico e o setor mineral são grandes pontas que estão aí mas o grau de investimento que esses setores demandam ele depende de articulações nacionais e internacionais muito maiores se a gente pensa numa proposta de desenvolvimento local que vai mobilizar as forças locais a gente está precisando um plano de governo para o governo local a gente tem que pensar naquilo que está mais próximo que pode ser efetivado porque o setor químico de Alagoas é internacional a Braskem é uma das maiores empresas do mundo mas o que fica de CMS para nós aqui é só 6% do valor total do ICMS a mineração está chegando aí já está lá vai se implantar em Arapiraca vai ter mais mineração é outra coisa que pega tira carrega deixa o buraco e não deixa o ICMS porque não vai ter beneficiamento local então a gente tem que pensar no que está a nossa mão então a gente coloca a questão do campo como uma questão de destaque embora pareça que estejamos na contramão porque quem olha de primeira para essa tese isso é uma loucura isso está na contramão mas a gente quer polemizar e fazer esse debate então o que a gente vislumbra a perspectiva da agroindustrialização dos empreendimentos associativos das cooperativas de agricultura familiar e na perspectiva da economia solidária quer dizer é uma experiência que pode ser construída ou melhor fomentada dentro do estado de Alagoas que pode sim abrir para nós outras perspectivas o turismo também também o turismo mas o turismo numa perspectiva dos pequenos negócios que é o que está bombando na copa o que está bombando na copa é o ambulante são os pequenos negócios são as pequenas pousadas os grandes resorts não estão com esse item de ocupação tão grande então para a estruturação desses setores o papel das políticas públicas é essencial então a gente fecha dizendo que um projeto de desenvolvimento econômico social cultural com sustentabilidade ambiental não pode ser levado por essa classe que está no poder então a gente entende que derrotar politicamente os usineiros em Alagoas é abrir espaço para uma proposta de desenvolvimento para o nosso estado para a nossa região muito obrigada gente Obrigado Obrigado Obrigado.